Durante a festa do líder Guimé, o cantor Guimé foi carinhoso com Dânia Mendes, enquanto cara de sapato deu um beijo tipo selinho na mexicana, o que gerou críticas dos internautas que acreditam que os dois desrespeitaram a participante estrangeira do BBB 23. Depois de abraçar Dânia com força, cara de sapato conseguiu dar um selinho nela, o que levou a mexicana a chamá-lo de atrevido. Mais tarde, na hora de dormir, Amanda foi para o quarto deserto, enquanto cara de sapato se jogou na cama onde Dânia estava. Ela questionou o lutador, dizendo que ele estava bêbado e era maluco. Nas redes sociais, os fãs se mostraram incomodados e alguns chegaram até apontar que o lutador teria usado golpes de jiu-jitsu para imobilizar Dânia. Não gosto, não me gosto. Brincadeiras, que a gente, nós brasileiros, brincamos muito com nós, com nós. Ah, beija, ah, tu queres... Eu acerto e... Se em algum momento, tu fala, não queres que minhas amigas brinquem comigo assim. Sim. Sim.